Parentes das vítimas do acidente com avião da TAM em São Paulo batem boca com o presidente da companhia. Sete meses depois da tragédia, muitos ainda não chegaram a um acordo sobre as indenizações. Eles também cobram investigação sobre os responsáveis pela morte das 199 pessoas. A proposta é que a Câmara estabeleça parâmetros para indenizações de danos morais e materiais e sirva de intermediária nas negociações entre as famílias e as seguradoras da TAM. A ideia da Câmara se inspira na ideia de conferir transparência, celeridade e isonomia ou igualdade para a composição desses danos que esses familiares sofreram. Então me parece que a Câmara traz um novo paradigma ao, de uma forma coletiva, trazer essa alternativa para a resolução de um conflito que no judiciário poderia demorar de 10 a 15 anos para ser resolvido. Os parentes das vítimas ainda vão avaliar os valores abordados, mas muitos já deixaram claro a insatisfação com as negociações. Na reunião com o presidente da TAM, Davi Barioni Neto, houve bate-boca. Os valores não foram divulgados oficialmente. Se nós divulgássemos detalhes e valores, colocaríamos os familiares em risco. Essa proposta é uma grande evolução dos órgãos públicos da TAM e dos familiares, é uma quebra de paradigma. Nós estamos sinalizando com valores acima do que a jurisprudência brasileira paga em casos semelhantes a esse. Eu acho que todos nós conseguimos uma evolução muito forte em relação a isso. O que nós queremos é que essa indenização sirva de lição para que essas empresas tenham mais respeito à vida. Os parentes das vítimas vão fazer uma caminhada e um ato ecumênico amanhã no local do acidente. Sete meses após a queda do Airbus, que matou 199 pessoas, ainda não há uma resposta para a principal reivindicação dos familiares. Eu não penso em nada indenizatório nesse momento. A minha única busca é aquilo. Eu quero saber quem foram os responsáveis. No dia 17 de julho de 2007, o voo JJ3054 saiu de Porto Alegre e, ao pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, não parou na pista. A aeronave atravessou a avenida e se chocou com o prédio da TAM Express. Ninguém sobreviveu. As investigações começaram nos dias seguintes, mas até o momento ainda não há uma conclusão sobre as causas e as responsabilidades. O principal problema que temos são os 23 minutos da caixa preta que sumiram e não foram apresentados e dizem que são irrelevantes. Então, a postura da polícia e do Ministério Público que estava presente é que se são irrelevantes, por que não se mostra? No final do mês, as famílias têm um encontro com o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Além das reivindicações sobre os documentos e gravações, eles querem saber por que o ministro recuou nas medidas que restringiam o movimento de aeronaves no aeroporto de Congonhas. Seu José Roberto segue firme na luta por respostas, sem nunca deixar de homenagear a memória da filha Madalena, comissária de bordo da TAM. E eu quero que as pessoas culpadas, os órgãos culpados, sejam punidos, que sejam colocados na cadeia.